O que recebemos de Adonai revela a nossa capacidade? É um título bastante intuitivo, ele foi retirado do capítulo 25 de Mateus, quando Yeshua está ali explicando aos seus discípulos sobre a parábola dos talentos. E é uma parábola muito conhecida por todos, muito pregada dentro das igrejas, mas hoje o que nós vamos tecer aqui é que ela é uma continuidade. Hoje o que nós vamos abordar aqui é que ela é uma continuidade da parábola das dez virgens. Yeshua está falando ali da entrada no reino, daquelas dez virgens que estão ali esperando o noivo para entrar no reino. E ele começa, é muito interessante, eu peço você que abra suas bíblias, porque Mateus narra esse episódio da seguinte forma. Ele começa falando das dez virgens, da parábola das dez virgens, e ele começa assim, narrando assim. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Nota-se que ele está falando uma parábola, ele está usando uma alegoria, que é a parábola, para justamente dizer sobre como vai ser o reino dos céus. E aí ele fala das dez virgens, todas as dez virgens estavam esperando ali o noivo, mas existiam umas que eram prudentes e outras que não eram prudentes, que eram imprudentes. O interessante é que esse texto, em hebraico, ele traz justamente a seguinte concepção, vou pegar aqui para os irmãos. Ele fala assim, o texto em hebraico, vem assim, 5, fala assim, versículo 2, capítulo 25 de Mateus, capítulo 2, ele diz assim, e 5 delas eram prudentes, se nós formos ver o termo utilizado no hebraico, está escrito assim, perdão, deixa eu voltar aqui, irmãos, que eu estou seguindo aqui, está escrito assim, ou seja, o termo em hebraico está dizendo assim, Ahamot, 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 ahamot traz o significado de justamente ser prudente, ou ter discernimento, ou ser capaz, ser inteligente, ser especialista, ou ser capaz, ter capacidade de alcançar. E justamente é isso que traz a parábola dos talentos também. A parábola dos talentos encontra-se no capítulo 25, versículo 14 em diante. E eu vou começar a leia do versículo 14, versículo 15, onde nós abordaremos o ponto principal desse estudo de hoje. E diz assim, Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Eu quero, irmãos, amigos ouvintes, nossos irmãos que estão nos assistindo, eu quero fixar o nosso estudo, a nossa análise, a nossa abordagem, nesse ponto, nesse texto que está redigido no versículo 15, que diz assim, A cada um, Deus deu, o Senhor deu cinco talentos, dois e um, a cada um conforme a sua capacidade. Então, o que nós vemos aqui, é que Adonai deu a cada um talentos, quantidade de talentos diferentes. E por que Adonai deu a cada um essa quantidade de talentos diferentes? O termo hebraico, aplicado aqui nesse texto, é lifi irhaletor, que significa, conforme sua capacidade, ou segundo sua habilidade. Ou seja, o Senhor estava dando aqui, aquilo que eles eram competentes para fazer. E o que o Senhor queria que eles fizessem? O Senhor que deu os bens ali, o Senhor que distribuiu os bens, Ele queria nada mais, nada menos, que eles multiplicassem aquilo que foi listado. Então, o que nós vemos aqui, é que cada um teve a medida da sua capacidade. Até o que teve um, teve na medida da sua capacidade. O que eles fizeram, foram contextualizados, foi contextualizado nesse texto de forma diferente. Ou seja, o que teve cinco, dobrou, multiplicou para dez. O que teve dois, multiplicou para quatro. Mas o que teve um, não usou a sua capacidade máxima, para multiplicar aquele talento que lhe foi entregue. Ou seja, irmãos, todos nós recebemos uma capacidade para multiplicar aquilo que Deus nos dá. Para multiplicar os nossos talentos, aquele talento, aquele dom que lhe foi dado. Todos nós recebemos uma capacidade. Paulo diz isso, né? Paulo, lá em 2 Coríntios, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele fala justamente isso. Ele fala assim, Ora, Paulo está justamente dizendo que todos nós recebemos a capacidade dada por Deus. Há exemplo, inclusive, daquele texto que está escrito em Êxodo 31. Quer ver? Vamos lá comigo. Êxodo, capítulo 31. Abra comigo a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 31. Diz assim, Diz assim, Diz-se também o Senhor a Moshê, Toma nota de que chamei Bezalael, filho de Uri, e neto de Ur, da tribo de Judá, e que o enchi com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria e capacidade e conhecimento para todos os trabalhos. Ele está, pois, altamente dotado como artista, desenhador de todas as peças feitas em ouro, prata e bronze. Deus está falando a Moisés. Moisés, lembra que eu dei a Bezalael a capacidade dele trabalhar com peças de ouro, peças de bronze, né? Então, nós visualizamos aqui justamente o que Paulo está falando aos irmãos de Corinto. Olha, Deus nos dá a capacidade, mas o que eu vou fazer com essa capacidade é livre-arbítrio meu. Então, irmãos, essa parábola dos talentos, Yeshua vem, na sua docência, explicar justamente isso. Olha, vocês vão receber, todos vocês vão receber talentos. Uns recebem mais, outros recebem menos, mas todos nós recebemos de Hashem talentos e dons. Mas o que eu vou fazer com o meu talento, o que eu vou fazer com o meu dom, está adestrito à minha capacidade de escolha, à minha escolha. Aqui, dois servos escolheram multiplicar os seus talentos. Dois servos escolheram multiplicar os seus talentos. Então, o que recebeu cinco, multiplicou para dez. O que recebeu dois, multiplicou para quatro. Mas o que tinha um, ele decidiu guardar, porque ficou com medo do seu Senhor de não perder aquele talento, ou de não executar aquele talento da forma devida. E ficou com medo, ficou com... não teve ousadia para multiplicar esse talento. E isso acontece conosco, irmãos. A cada dia, nós deixamos de cumprir aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Nós não utilizamos a nossa capacidade máxima para multiplicar os talentos e dons que Deus tem nos dado. A mensagem de hoje é muito curta, muito simples, muito sucinta. Mas fala muito a nossa realidade. Nós temos recebido do Pai grandes coisas. Nós temos recebido do Pai grandes talentos. Nós temos recebido do Pai grandes dons. E nós não temos usado a nossa plena capacidade para usar esse dom em prol do reino. Para multiplicar o nosso talento em prol do nosso próximo. E justamente aqui, Yeshua, no final desse texto, ele fala bem assim. Tirar-lhe o talento e dar-lhe ao que tem dez. Ou seja, foi tirado aquele talento do um. Porque mais em cima, o Senhor volta e o Senhor responde ao servo que não multiplicou o seu talento. Versículo 26, ele diz assim. Respondeu-lhe, porém, o seu Senhor. Mal e negligente servo. Sabias que seivo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Nota-se que essa parábola, essa alegoria que Yeshua está conduzindo na sua docência aos discípulos. Ele está usando algo físico para expressar algo espiritual. Ou seja, nós deixamos de adentrar, nós deixamos de estabelecer o reino do nosso machia. Porque nós não utilizamos, nós escolhemos não utilizar a nossa plena capacidade de multiplicação dos nossos talentos e dos nossos donos. E ele diz assim. Tirar-lhe o talento que tiver e dar-lhe ao que tem dez. Pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nota-se que esse servo ficará fora do reino. Porque ele não foi útil. Ele não foi útil para o estabelecimento do reino do seu Senhor. Ora, isso acontece da mesma forma conosco. Essa alegoria, essa parábola que Exu utilizou aos seus discípulos, fala muito ao nosso cotidiano. Fala muito à nossa realidade. Porque nós recebemos de Hashem o que nós deveríamos multiplicar. O que nós deveríamos é retribuí-lo em dobro para o reino. Para o estabelecimento do reino. E quando nós visualizamos isso, irmãos, nós podemos discernir que as nossas escolhas, O nosso medo, os nossos sentimentos, corroboram para que nós não venhamos a agir com a nossa plena capacidade de multiplicação. Nós somos chamados por Hashem para sermos multiplicadores de talentos. Nós somos chamados por Hashem para multiplicarmos o nosso dom. Mas para que? Isso é o mais importante. Para que eu vou ser o multiplicador de talentos? Para que eu vou ser o multiplicador de dons? Para que quando o meu Senhor voltar, eu entregue para Ele os dons multiplicados. Para que eu entregue para Ele os talentos multiplicados. E aí Ele vai, e aí eu vou encontrar graça. Eu vou encontrar favor diante dos olhos do meu Senhor. Essa parábola fala muito a nós. Então, o reino de Deus, Lucas fala, lá no capítulo 13, versículo 24, que eu já estou encerrando. Lucas fala justamente isso. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Está falando do reino. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não serão capazes. Olha aí a nossa capacidade. Capacidade todos nós temos, irmãos. Eu já dei um estudo anterior falando justamente que Moisés, quando estava sendo chamado, ele fala para Hashem, ele fala para o Eterno, ele diz assim, eu não sou capaz, eu não tenho uma boa oratória, eu sou gago, eu não sei me expressar. Capacidade todos nós temos porque ela não vem de nós. A nossa capacidade provém do Todo-Poderoso, do Criador, que nos chama para um determinado serviço. Uns são chamados para ensinar, outros são chamados para cantar, outros são chamados para investir na obra. Agora, o chamado é diverso. A capacidade Deus nos dá. Agora, cabe a mim colocar a minha plena capacidade para multiplicar aquilo que Deus tem nos dado. Cabe a você, meu amigo, meu irmão, que está me ouvindo nessa hora, multiplicar os talentos que Deus te dá. Vamos parar, vamos pensar, vamos meditar nessa palavra e que nós possamos a cada dia compartilhar, multiplicar talentos, compartilhar talentos, multiplicar dons, compartilhar dons. Paulo ainda fala assim, há uns Deus chama para profecia, outros Deus chama para línguas. Mas o dom maior de todos, a capacidade maior de gerência que nós temos é o amor. Paulo fala isso. Não adianta eu ter dons de profecia, não adianta eu ter dons de língua, dons de visão, dons de sonhos, se eu não sei multiplicar o meu maior dom, que é o amor. O meu maior talento que Deus nos deu, o maior talento que Deus deu ao homem, que ele pode compartilhar, é o amor. Nós precisamos exercer a nossa plena capacidade para que possamos multiplicar esse dom que Deus nos deu. E nós só conseguimos multiplicar o amor quando nós emitimos o amor, quando nós fazemos com que o amor saia de dentro de nós e alcance outros. Que Deus te abençoe, que o Senhor te faça multiplicar os seus dons, os seus talentos, te dê capacidade plena, te ensine a exercer essa capacidade plena, para que você possa multiplicar os talentos que ele tem dado. Que Hashim te abençoe, Shavua Tov, uma boa semana para todos, em nome do nosso Senhor Yeshua Hamashi. Um abraço a todos. Shalom Uvrahot, o nosso Limud Seferot, Estudo das Escrituras hoje, recebe o título de O que recebemos de Adonai revela a nossa capacidade. É um título bastante intuitivo. Ele foi retirado do capítulo 25 de Mateus, quando Yeshua está ali explicando aos seus discípulos sobre a parábola dos talentos. E é uma parábola muito conhecida por todos, muito pregada dentro das igrejas. Mas, hoje o que nós vamos tecer aqui, é que ela é uma continuidade. Hoje o que nós vamos abordar aqui, é que ela é uma continuidade da parábola das dez virgens. Yeshua está falando ali da entrada no reino. Aquelas dez virgens que estão ali esperando o noivo, para entrarmos no reino. E ele começa, é muito interessante, eu peço você que abra as suas bíblias, porque Mateus narra esse episódio da seguinte forma. Ele começa falando das dez virgens, das parábolas, da parábola das dez virgens, narrando assim. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Nota-se que ele está falando uma parábola, ele está usando uma alegoria, que é a palavra, para justamente dizer sobre como vai ser o reino dos céus. E aí ele fala das dez virgens, todas as dez virgens estavam esperando ali o noivo, mas existiam umas que eram prudentes, e outras que não eram prudentes, que eram imprudentes. O interessante é que esse texto, em hebraico, ele traz justamente a seguinte concepção. Versículo 2, capítulo 25 de Mateus, ele diz assim, e cinco delas eram prudentes. Se nós formos ver o termo utilizado no hebraico, está escrito assim, ha-kei-shlut, ou seja, prudentes, ou seja, o termo em hebraico está dizendo assim, ha-hamot, traz o significado de, justamente, ser prudente, ou ter discernimento, ou ser capaz, ser inteligente, ser especialista, ou ser capaz, ter capacidade, de alcançar. E justamente é isso que traz a parábola dos talentos, também. A parábola dos talentos encontra-se no capítulo 25, versículo 14, em diante. E eu vou começar a leia do versículo 14, versículo 15, onde nós abordaremos o ponto principal desse estudo de hoje. E diz assim, Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Eu quero, irmãos, amigos ouvintes, nossos irmãos que estão nos assistindo, eu quero fixar o nosso estudo, a nossa análise, a nossa abordagem, nesse ponto, nesse texto, que está redigido no capítulo 15, que diz assim, que diz assim, a cada um, o Senhor deu cinco talentos, dois e um, a cada um conforme a sua capacidade. Então, o que nós vemos aqui, é que Adonai deu a cada um talentos, quantidade de talentos diferentes. E por que Adonai deu a cada um essa quantidade de talentos diferentes? O termo hebraico aplicado aqui nesse texto, é, Lifi Yerhaletô, Yerhaletô, que significa, conforme sua capacidade, ou segundo sua habilidade. Ou seja, o Senhor estava dando aqui, aquilo que eles eram competentes para fazer. E o que que eles, e o que que o Senhor queria que eles fizessem? O Senhor, que deu os bens ali, o Senhor que distribuiu os bens, ele queria nada mais, nada menos, que eles multiplicassem aquilo que foi necessário. Então, o que nós vemos aqui, é que cada um teve a medida da sua capacidade. Até o que teve um, teve na medida da sua capacidade. O que eles fizeram, foram contextualizados, foi contextualizado nesse texto de forma diferente. Ou seja, o que teve cinco, dobrou, multiplicou para dez. O que teve dois, multiplicou para quatro. Mas o que teve um, não usou a sua capacidade máxima, para multiplicar aquele talento que lhe foi entregue. Ou seja, irmãos, todos nós, recebemos uma capacidade para multiplicar aquilo que Deus nos dá. Para multiplicar os nossos talentos, aquele talento, aquele dom que lhe foi dado. Todos nós recebemos uma capacidade. Paulo diz isso, né? Paulo, lá em 2 Coríntios, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele fala justamente isso. Ele fala assim, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, vem de Hashem, segundo Coríntios 3, versículo 5. Ora, Paulo está justamente dizendo que todos nós recebemos a capacidade dada por Deus. Há exemplo, inclusive, daquele texto que está escrito em Êxodo 31. Diz assim, disse também o Senhor a Moshê, toma nota de que chamei Bezalael, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e que o enchi com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria e capacidade, e conhecimento para todos os trabalhos. Ele está, pois, altamente dotado como artista, desenhador de todas as peças feitas em ouro, prata e bronze. Deus está falando a Moisés. Moisés, lembra que eu dei a Bezalael, a capacidade dele trabalhar com peças de ouro, peças de bronze, então, nós visualizamos aqui justamente o que Paulo está falando aos irmãos de Corinto. Olha, Deus nos dá a capacidade, mas o que eu vou fazer com essa capacidade é livre-arbítrio meu. Então, irmãos, essa parábola dos talentos, Yeshua vem, na sua docência, explicar justamente isso. Olha, vocês vão receber, todos vocês vão receber talentos. Uns recebem mais, outros recebem menos, mas todos nós recebemos de Hashem, talentos e dons. Mas o que eu vou fazer com o meu talento, o que eu vou fazer com o meu dom, está adestrito à minha escolha. aqui, dois servos escolheram multiplicar os seus talentos. Dois servos escolheram multiplicar os seus talentos. Então, o que recebeu cinco, multiplicou para dez. O que recebeu dois, multiplicou para quatro. Mas o que tinha um, ele decidiu guardar, porque ficou com medo do seu Senhor, de não perder aquele talento, ou de não executar aquele talento da forma devida, e ficou com medo para multiplicar esse talento. E isso acontece conosco, irmãos. A cada dia, nós deixamos de cumprir, aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Nós não utilizamos a nossa capacidade máxima, para multiplicar os talentos e dons, que Deus tem nos dado. A mensagem de hoje é muito curta, muito simples, muito sucinta, mas fala muito, a nossa realidade. Nós temos recebido do Pai grandes coisas. Nós temos recebido do Pai grandes talentos. Nós temos recebido do Pai grandes dons. E nós não temos usado a nossa plena capacidade para usar esse dom em prol do reino, para multiplicar o nosso talento em prol do nosso próximo. E justamente aqui, Yeshua, no final desse texto, ele fala bem assim, Tirar-lhe o talento e dar-lhe ao que tem dez. Ou seja, foi tirado aquele talento do um, porque mais em cima, o Senhor volta e o Senhor responde ao servo que não multiplicou o seu talento. Versículo 26, ele diz assim, Respondeu-lhe, porém, o seu Senhor, mal e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia com juros o que é meu. Nota-se que essa parábola, essa alegoria que Yeshua está conduzindo na sua docência aos discípulos, ele está usando algo físico para expressar algo espiritual. Ou seja, nós deixamos de adentrar, nós deixamos de estabelecer o reino do nosso machia, porque nós não utilizamos, nós escolhemos não utilizar a nossa plena capacidade de multiplicação dos nossos talentos e dos nossos bons. E ele diz assim, Tirar-lhe o talento que tiver e dar-lhe ao que tem dez, pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nota-se que esse servo ficará fora do reino, porque ele não foi útil, ele não foi útil para o estabelecimento do reino do seu Senhor. Ora, isso acontece da mesma forma conosco, essa alegoria, essa parábola que Yeshua utilizou aos seus discípulos, fala muito ao nosso cotidiano, fala muito à nossa realidade, porque nós recebemos de Hashem o que nós deveríamos multiplicar, o que nós deveríamos retribuí-lo em dobro para o reino, para o estabelecimento do reino. E quando nós visualizamos isso, irmãos, nós podemos discernir que as nossas escolhas, nosso medo, os nossos sentimentos corroboram para que nós não venhamos a agir com a nossa plena capacidade de multiplicação. nós somos chamados por Hashem para sermos multiplicadores de talentos. Nós somos chamados por Hashem para multiplicarmos o nosso dom. Mas para que? Isso é o mais importante. Para que eu vou ser o multiplicador de talentos? Para que eu vou ser o multiplicador de dons? Para que quando o meu Senhor voltar, eu entregue para Ele os dons multiplicados. Para que eu entregue para Ele os talentos multiplicados. E aí eu vou encontrar graça. Eu vou encontrar favor diante dos olhos do meu Senhor. Essa parábola fala muito a nós. Então, o reino de Deus, Lucas fala, lá no capítulo 13, versículo 24, que eu já estou encerrando, Lucas fala justamente isso. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Está falando do reino. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não serão capazes. Olha aí a nossa capacidade. Capacidade todos nós temos, irmãos. Eu já dei um estudo anterior falando justamente que Moisés, quando estava sendo chamado, ele fala para Hashem, ele fala para o Eterno, ele diz assim, eu não sou capaz, eu não tenho uma boa oratória, eu sou gado, eu não sei me expressar. Capacidade todos nós temos porque ela não vem de nós. A nossa capacidade provém do Todo-Poderoso, do Criador, que nos chama para um determinado serviço. uns são chamados para ensinar, outros são chamados para cantar, outros são chamados para investir na obra. O chamado é diverso. A capacidade Deus nos dá. Agora cabe a mim colocar a minha plena capacidade para multiplicar aquilo que Deus tem nos dado. Cabe a você, meu amigo e meu irmão, que está me ouvindo nessa hora. Multiplicar os talentos que Deus te dá. Vamos parar, vamos pensar, vamos meditar nessa palavra e que nós possamos a cada dia compartilhar, multiplicar talentos, compartilhar talentos, multiplicar dons, compartilhar dons. Paulo ainda fala assim, uns Deus chama para profecia, outros Deus chama para línguas, línguas, mas o dom maior de todos, a capacidade maior de gerência que nós temos é o amor. Paulo fala isso. Não adianta eu ter dons de profecia, não adianta eu ter dons de língua, dons de visão, dons de sonhos, se eu não sei multiplicar o meu maior dom, que é o amor. O meu maior talento que Deus nos deu, o maior talento que Deus deu ao homem que ele pode compartilhar é o amor. Nós precisamos exercer a nossa plena capacidade para que possamos multiplicar esse dom que Deus nos deu. E nós só conseguimos multiplicar o amor quando nós emitimos o amor, quando nós fazemos com que o amor saia de dentro de nós e alcance outros. Que Deus te abençoe, que o Senhor te faça multiplicar os seus dons, os seus talentos, te dê capacidade plena, te ensine a exercer essa capacidade plena para que você possa multiplicar os talentos que Ele tem dado. Que Hashim te abençoe, Shavua Tov, uma boa semana para todos em nome do nosso Senhor Yeshua Hamashi. Um abraço a todos. Shavua Tov, um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.